Arlindo ASMR Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Arlindo ASMR Gente, eu queria agradecer grandemente, tá? A todos vocês que estão chegando no canal através da minha amiga Camille ASMR Mais uma vez, muito obrigado Camille, tá? Adorei ter feito a collab com você De 500 e poucos inscritos, já estamos com quase 700 Valeu amiga, que Deus te abençoe, tá? Gente, não esquece de se inscrever no canal, pessoal E te ativar o sininho das notificações, tá? Pra você receber em primeira mão todos os vídeos, pessoal Porque o YouTube não está notificando algumas pessoas, tá? Então é muito importante que você ative o sininho das notificações, tá bom, pessoal? E você que já me acompanha, meu muito obrigado pela força, pelo apoio, pelo like Pelo compartilhamento dos vídeos Principalmente você que assiste os vídeos, pessoal, tá? Porque é isso que dá retenção, é isso que faz com que o YouTube entregue esse vídeo pra mais pessoas, tá? Um beijão no coração de cada um de vocês, meus amigos Pessoal, hoje eu decidi tomar café com vocês Pessoal, eu estava pensando comigo, né? A Camille, ela me lembra, pessoal, um amigo que eu tive lá em Pernambuco No momento mais difícil da minha vida, tá? Eu conto essa história, pessoal, em um dos meus vídeos, tá? Se você quiser conhecer um pouco da minha história Quando eu sofri bullying lá em Pernambuco, tá? É o vídeo onde eu estou comendo o eif, tá, pessoal? Então, pessoal, esse rapaz era o rapaz mais popular da cidade, da escola Todo mundo queria ser amigo dele, né? Nessa escola, pessoal, eu era desprezado Ninguém queria se aproximar de mim Pra você ter uma ideia, eu tinha que sentar no fundo da sala de aula Sozinho, tá? E ele foi a única pessoa que se aproximou de mim e se tornou o meu melhor amigo Essa história, se você quiser conhecer, vê esse vídeo aí do eif, tá bom? Então, e a Camille, pessoal, me lembra ele, por quê? Pelo que ela tem feito por mim, pessoal, tá? Tem abençoado a minha vida Então, vamos comer, né, gente? Pessoal, tá uma delícia, pessoal Olha que delícia, gente Bolo de milho, pessoal Muito bom, gente Com um cafezinho Pra não engasgar Que o seu sábado seja abençoado, tá? Lembre-se, tá? Não murmure Você tem uma coisa que entristece a Deus E provoca a ira de Deus É a murmuração É você reclamar das coisas Ao invés de reclamar, agradeça, tá? Que tudo vai dar certo, tá bom? Delícia, pessoal Gente, hoje tá ventando muito aqui, pessoal Deve estar me dando uma tempestade por aí, gente Gente, tá muito bom Se eu pudesse dividir com vocês, pessoal Gente Eu não vou comer todo o bolo, não, tá? Eu vou deixar pra Pro pessoal também que eles querem Hum E é isso, pessoal Esse vídeo vai ser curtinho, pessoal, tá? É mais pra agradecer A vocês que estão chegando, tá? Aqui pro canal, tá? Meu, muito obrigado Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês, gente Tá bom? Vamos comer mais um pedaço, né, gente? E, amigos Desculpem o barulho externo, tá, pessoal? Muito bom, gente Delícia Em breve eu gravarei, pessoal, tá? Um vídeo de salve, tá? Há vocês que comentam sempre aqui, pessoal Mas pra mim Mas pra mim, pessoal Conhecer vocês Anotar o nome de vocês Eu preciso que vocês comentem Porque tem muita gente Pessoas que comentaram Mas fica lá embaixo O comentário é difícil, pessoal Poder eu achar O comentário O nome de vocês, tá? Então, pra você Que sempre comenta aqui, tá? Eu vou anotar E vou mandar salve pra vocês Tá bom, pessoal? É pra você Que quer ajudar o canal, gente, tá? O meu Pix, tá? É o meu telefone Tá? Na descrição do vídeo Tá bom, pessoal? Delícia Muito bom Muito bom Saiba que Deus está No controle de tudo Pessoal, eu quero pedir A todos vocês, tá, pessoal Que orem Pelo 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 doguinho da Camille, tá, pessoal Camille ASMR, tá? O cachorrinho dela Passou uma hora, pessoal, tá? Deus, pessoal, tá? Ele tem poder Pra restaurar A saúde Tanto do ser humano Como De um animal Que a gente ama tanto, né, pessoal? Que acaba fazendo parte Da nossa família E esse bichinho É muito importante pra ela, pessoal Então, orem, tá? Pra que Deus Restaure a saúde Cem por cento Do animal De um dela E fique tranquila Tranquila, Camille, tá? Tudo já deu certo Valeu, galera Forte abraço Um beijão No coração De cada um De vocês E rumo A um K de inscritos Em nome de Jesus Tamo junto Valeu, pessoal